Por que que você não tem medo das pessoas assistirem todo esse conteúdo e não quererem comprar o seu curso depois, porque você já ensinou demais? Muito boa, porque é o seguinte, primeiro o que acontece é que os conteúdos raízes de Nutella, eles não são parte de um currículo. Eles são conteúdos aleatórios, importantes, porém aleatórios. Então não tem ordem, é importante, porém aleatório. Vou te dar um exemplo, a pessoa pra ouvir esse podcast não tem que ter ouvido o passado, no passado eu falei quanto dinheiro eu ganhava. É tipo aquela série, tipo House, House MD, é uma que eu vejo. Você pode até ver o último capítulo sem ver o primeiro, vou dizer, não é nem House, vamos dizer Friends. Friends é uma série onde você pode ver um capítulo número 7 sem ver o número 1. Tem alguma coisinha que faz sentido assim, mas é muito independente. E os conteúdos que eu publico são muito independentes, são legais como uma série de Friends, mas são muito independentes. Já o meu curso... Fazem sentido isoladamente, né? Fazem sentido isoladamente. Já o meu curso são 30 horas onde cada pedaço faz sentido. E eu acredito que pra gerar uma transformação, você precisa de mais tempo. O tipo curso é o raiz do raiz. Só que ele é curricular, ele é organizado e ele é interdependente. Pra eu abordar um tema, tipo lançamento interno, tem que ter abordado oferta irresistível antes, senão ele não vai saber nada. Então ele vai construindo. Então, um, que as pessoas, por mais que elas consumam o meu conteúdo, pra elas irem para o próximo nível, elas precisam do curso. Por mais que o meu conteúdo ajude. Porque o meu conteúdo ajuda isoladamente. Elas vão precisar. Então, aquelas pessoas que realmente querem o 6 em 7, que realmente querem não perder tempo, eles vão fazer isso. Porque o que a pessoa compra no curso é clareza, organização, estrutura. E tem uma outra coisa também. Comunidade. Não basta você... A maioria de nós não basta ter só conteúdo. Poucos de nós temos força de vontade, como monge tibetano, pra meditar 8 horas por dia, durante 5 anos. Porque a gente precisa de comunidade. Veja bem, a gente tá fazendo uma pressão social pro Thiago voltar a malhar. Já voltei, cara. Fiz 10 flexões hoje. Há controvérsia. Você falou que foi caminhar. Não, e assim, porque a comunidade, a gente fala disso, o gatilho metal da comunidade faz a gente tomar ações de acordo com aquela comunidade. Por exemplo, na nossa comunidade aqui, a gente valoriza exercício. Então, se você não faz exercício, a gente faz pequenos bullying educativos e tal. Claro que é educativo. Mas o que a fórmula entrega não é só conteúdo. É a sequência, a estrutura, a comunidade. E tem uma outra coisa também. Adivinha, eu fui lá aprender poker lá. O Gui me passou um livro. E eu li o livro. Só que eu tenho um monte, adivinha de quê? Depois que você tem um livro e vai pro campo de batalha, o que você passa a ter? Um monte de dúvida, né? Um monte de dúvida. E as dúvidas, às vezes elas estão no livro, mas às vezes não estão. Então, o que ela compra no fórmula? Ela compra a resolução de dúvida dela, ela compra a estrutura e ela compra a comunidade. E é por isso que a galera faz 6 em 7. Muito mais pessoas fazem 6 em 7 infinita que estão dentro do curso do que não. Mas, enquanto isso, eu dou muito conteúdo gratuito, como Friends. E o lance da comunidade também é o constante feedback. Elas postam as dúvidas. Não só a questão de motivação pra ir lá e fazer, mas também o constante feedback. Que é o que o Érico também falou aqui sobre como melhorar conteúdo. O feedback faz parte. Tem uma outra coisa também. Quanto mais conteúdo eu publico, apesar de ajudar pontualmente as pessoas, eu gero uma outra coisa. Eu gero confusão. O meu conteúdo, ele informa e gera confusão ao mesmo tempo. Porque é muita informação. E é uma informação o quê? Desestruturada. Ela não vem em parte de um currículo. Eu não tô aqui fazendo o currículo. A informação que eu publico é um pedaço do queijo. Eu falo isso da técnica do queijo. Então, basicamente, eu publico o máximo de conteúdo possível pra que você goste disso e fale a seguinte frase. Meu Deus, se esse é o conteúdo gratuito, imagina o pago. Porque eu sei. E agora, por que eu influencio a pessoa a querer o meu pago? Por que eu faço isso? Um, porque eu sou um negócio. Dois, porque eu sei que a probabilidade de alguém fazer um 6 em 7 é muito maior se ele estiver num curso. Se ele estiver comprometido. Eu acho que o programa é uma espécie de comprometimento. Do mesmo jeito que é muito mais fácil você ser um campeão de fisiculturismo se você for pra academia. E não simplesmente ficar em casa fazendo exercício no tapete da sua casa. É melhor, mais fácil. Muito bom. Então, muito porque, voltando só, sei lá, você não publica um lançamento, um conteúdo de duas horas, vamos supor, ensinando o lançamento de semente, porque simplesmente não dá, não dá pra fazer, não faz sentido isoladamente. Exatamente, porque pra fazer isso você tem que explicar a oferta em exercício, tem que explicar gatilho mental, tem que explicar um monte de coisa. Por causa disso que você não publica. Exatamente, não dá. Nem que eu quisesse eu conseguiria. O único jeito de eu ensinar a fórmula aqui é ensinando sabendo que uma pessoa tem que ter visto todos os podcasts pra ter visto esse conteúdo. E o podcast, quando a gente faz, ele é um conteúdo de uma hora, ele é denso. A gente fala tudo sobre, não sei se vocês estão tendo valor aqui, é só perguntar pra galera. Coloca aí, hashtag valor, se isso aqui ajuda vocês. Mas o fato é o seguinte, ao mesmo tempo isso não é um curso. O podcast não é um curso. Ele é uma hora de conteúdo intenso de valor aleatório. E é aprofundado, a gente aprofunda num tema específico. Total. Então essa é uma forma também de você decidir qual o conteúdo raiz que você vai fazer. Não faz um conteúdo raiz sobre o que é marketing digital, que é um tema muito amplo. Pega um problema específico da sua audiência e vai a fundo naquele problema. Total, muito massa. E se você não, uma dica de conteúdo raiz, e se você não é bom pra fazer esse conteúdo raiz ou não tem tempo pra programar esse conteúdo raiz por algum motivo, convida dois amigos seus e falam pra eles te entrevistarem no assunto. Caralho, é isso, né? Foi assim, você fez? É, não, é. Pois é, porque quem é que prepara esses conteúdos? Na verdade são vocês, não eu. E eu sento aqui há cinco minutos antes, eu acho que nem cinco, foi três hoje, eu sento, eu sei mais ou menos, eu sabia o tópico, né? Mas fora isso, eu não sabia nada que vocês iam me perguntar. Boa, boa. Então vocês estão meio que fazendo um download do que tá dentro da minha cabeça. E Érico, cara, por que que a pessoa passa a ser percebida como faixa preta depois que ela começa a produzir conteúdo? Qual a relação entre conteúdo, ser percebido como faixa preta, quantidade, enfim? É, muito louco, ela não passa a ser percebida como faixa preta depois de publicar conteúdo. Depende de quanto tempo ela publicou, quantos conteúdos ela publicou, então quantidade também importa, então ela não passa. Mas pensa aqui comigo, o que que é um faixa preta pra você? Cara, é uma pessoa que eu confio cegamente, vai, uma autoridade. Não, não, vamos pensar literalmente, o que que é um faixa preta de jiu-jitsu pra você? É um cara que já praticou muito, já competiu, já tem experiência... Como é que, se você tem um pouco de noção, como é que você vê que o cara é faixa preta? Ele só, ele te contando... Olhando a orelha dele. Olhando a orelha dele, talvez. Mas vamos lá, o que mais? Porque tem gente que é faixa roxa e tem aquela orelha... Vendo ele lutar. Vendo ele lutar, demonstrando. Então, se você tem o mínimo de noção, você tem que ver ele lutar. E só falar que é faixa preta, chega uma hora que você... Será que ele é mesmo? Então, é o seguinte, a gente mexe com informação. Então, a gente quer passar uma noção que a gente é especialista. E as pessoas, elas têm uma inteligência bem apurada. Então, ao eu dar uma aula sobre alguma coisa, eu dou a oportunidade de quem está me vendo ver se eu sou um real deal ou não, pelo próprio julgamento dele. Então, agora, se você vê um cara lotando por um minuto, você tem uma certa percepção daquilo. De repente, você vê ele dando um golpe. Mas faixa preta é um cara de um golpe? Você ganha luta só com um golpe? Não ganha. Você tem que... A luta, ela é uma coisa que demora. Vamos levar aí para o pôquer. O pôquer é jogada de várias mãos, né Gui? Você é um cara que é faixa preta em pôquer. Você consegue detectar uma faixa preta em pôquer se você vê ele jogar? Rapidinho. 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 Agora, se você vê ele jogar uma hora, é diferente de se você vê ele jogar uma mão. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes com uma mão, não conseguiu. E, gente, é tudo isso. Vamos pensar na dança. Se a gente sabe um pouquinho de dança, não necessariamente muito amado, se a gente sabe um pouco da técnica, se a gente vê ele fazer um movimento, pô, a gente tem uma noção, porra... Futebol, né, cara? Tem coisa aí. Mas se a gente vê o jogo inteiro... Futebol! Olha só, se a gente vê uma jogada, é o suficiente para ver se o cara é faixa preta? Não, porque ele tem que ganhar o jogo. Então, no nosso mercado, a gente tem que demonstrar mais. E por muito tempo, eu evitei o conteúdo raiz. Eu evitei. Então, o conteúdo raiz é uma coisa mais recente da minha história como empreendedor. E aí, muita gente, eu só fazia o Nutella, né, esse conteúdo rapidinho, e muita gente falava, ah, o Érico é superficial, ah, ele não sabe o que ele está falando, ah, isso e aquilo. E aí, o que aconteceu? À medida que eu comecei a fazer o raiz, aí as pessoas começaram a entender que ele não tava lidando com um cara de superficial, não tava lidando com um cara que só tava fazendo frases de efeito. Diz-me com quem é, diz que eu não te diria quem é. Se tudo parece impossível, até que seja feito. É diferente de você ver uma pessoa em uma hora de conteúdo denso. E é claro, ele pode ter a interpretação. Ele ainda pode achar que eu sou um amador. Mas agora ele tem material.